A Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins divulgou o calendário de pagamento do IPVA para 2024. Os proprietários podem quitar o débito com descontos de até 10% até 15 de janeiro ou optar pelo parcelamento em até duas vezes com a última parcela em 15 de outubro. O pagamento pode ser feito pela internet no site da Cefaz, inserindo Renavan, placa e dados pessoais. A Secretaria alerta sobre golpes relacionados ao IPVA e recomenda cautela em mensagens de perfis não oficiais. Boletos para 2024 ainda não foram disponibilizados.